Você sabe dizer o que é um ângulo? Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer um instrumento capaz de medir ângulos. Mas antes, deixe aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nada! Nossa, Camila, essa imagem está torta! Tem como girar ela 30 graus para a direita? Uou! Aí sim, muito melhor! Mas, o que foi isso que eu pedi para a Camila? Olha aqui, esse livro fechado, ele não tem nenhuma abertura, então ele tem 0 graus. Quando eu abro ele, eu consigo formar um ângulo, porque eu tenho uma abertura entre duas retas que saem de um mesmo ponto. E quanto mais eu abro, maior é a abertura e a inclinação dessa página aqui. E isso dá a sensação de torto. Menos torta, mais torta, menos torta. E essa medida de ângulo, de inclinação, a gente chama de graus. Uma medida que fala pra gente o quão tortas as coisas estão. E agora, vamos construir um instrumento para medir a inclinação do nosso olhar em relação com o chão. Vamos construir um clinômetro. Vem comigo! E agora, vamos lá! Tchau, tchau! Mas, espera aí, Victor! Por que precisaram inventar a medida de um ângulo? Por que, Carol? Existem várias coisas redondas, como essa bola aqui que você me jogou. Existem várias coisas redondas, no céu também, que eu não posso pegar uma fita métrica e medir a distância de um planeta assim pro outro, igual eu faço com essa bola. É muito fácil pegar aqui, começo aqui e eu vejo essa distância. E eu não consigo fazer isso lá no céu, mas com essa bola eu consigo. Entendi! E pra resolver esse problema, fizeram tipo o que fazemos com a pizza. Dividiram a trajetória em fatias e mediram com fatias o quanto o planeta andou no céu. Porque não importa o tamanho da pizza, se eu dividir uma pizza em 8 partes, sempre os pedaços vão ser semelhantes. O pedaço de uma pizza menor vai ser uma versão em miniatura da maior. Agora, imagine que eu sou o centro da pizza e o planeta está lá na borda. Mas ao invés de dividir em 8 fatias, eu vou dividir em 360 pedaços para medir com mais precisão. E cada um desses pedaços, adivinha, eu chamo de isso mesmo, graus. E foi mais ou menos assim que nasceram os ambos. Na verdade não foi, mas é uma história legal para explicar eles, não é? E no nosso clinômetro, não precisamos usar os 360 graus. Usamos só 90 graus. E esse triângulo que forma com o risco dos 0 graus e a cordinha é a versão menor do triângulo que forma com o caminho do nosso olhar junto com o chão. E os dois têm a mesma abertura. E é por isso que conseguimos medir a inclinação do nosso olhar. É só olhar aqui nesse furinho e mirar aonde a gente quer. Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa. Pode. O Central Globo de Produções apresenta Vietoa. Vocês, tá? Câmera 1, câmera 2 aqui, qual? Clack!